Olá meus amados, hoje é dia 13 de setembro e é muito bom estar com você aqui no nosso projeto leitura orante da palavra do Senhor, acompanhando o livro de Atos dos Apóstolos capítulo 25 e hoje vamos ler os versículos de 7 a 9, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Peçamos que nesta leitura de hoje o Espírito Santo venha nos iluminar, vinde sobre nós Espírito Santo, mostrai-nos tudo aquilo que o Senhor tem a nos dizer, a nos revelar, através da sua palavra, vinde Espírito Santo sobre os nossos corações, nos guia, nos ilumina e nos oriente, amém. Assim que este compareceu, rodearam-no os judeus que tinham descido de Jerusalém e acusaram-no de muitos e graves delitos que não podiam provar. Paulo alegava em sua defesa e nada tem o pecado contra a a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César, mas festo, querendo agradar aos judeus, disse a Paulo, queres subir a Jerusalém e ser julgado ali, diante de mim? Palavra do Senhor, graças a Deus. Mais uma vez a gente vê Paulo dizendo em sua defesa e nada tem o pecado contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César, realmente ele era inocente. Ele estava sendo julgado porque ele acreditava na ressurreição dos mortos, porque ele acreditava em Jesus Cristo, que ressuscitou para nos salvar e porque ele tinha encontrado este Cristo ressuscitado, como é que ele podia voltar atrás? Como que ele podia falar, não, eu não acredito na ressurreição dos mortos, se ele teve um encontro pessoal com o próprio Cristo ressuscitado? Não tinha como. Então ele continuava acreditando em Jesus, ele continuava pregando Jesus Cristo vivo, não morto na cruz, mas vivo e ressuscitado porque ele é vivo, porque ele se encontrou com este Jesus, se encontrou com este Jesus vivo, ressuscitado. E isso é tão forte nele que não tem como ele voltar atrás, que não tem como ele dizer, ah não, eu me enganei, não era isso que eu quis dizer, eu não preciso ser julgado. Mas ele continua, apesar de todas as dificuldades, de todo o processo que ele está sofrendo, ele continua afirmando que ele é inocente, que ele não fez nada contra a lei dos judeus e que ele crê em Jesus Cristo nosso Senhor. Que bonito que é ver a convicção de Paulo, a certeza que ele tem em sua inocência, em suas palavras e a certeza que ele tem na ação de Deus e no poder que Deus tem para libertá-lo de toda essa situação. Ele confia no Senhor. Vamos rezar e pedir esta confiança através da intercessão de São Paulo. Pai querido, obrigado por esta palavra de hoje. Como é bonito de ver a confiança de Paulo, como é bonito de ver o quão ele acreditava em Jesus Cristo e na sua própria inocência e o quão ele era fiel a toda essa ideia, né? Ele não volta atrás, mas ele permanece firme. Como é difícil nos dias de hoje ver alguém assim, firme naquilo que acredita, naquilo que professa, nos seus valores. Ajudai-nos pela intercessão de São Paulo a ter esta firmeza de vida, a ter esta confiança no Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.